Estou recebendo aqui pessoal que representa o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias plásticas, químicas e farmacêuticas de Criciúma e região que está completando 39 anos no próximo domingo, dia 5. 39 anos de um sindicato muito atuante que representa uma categoria com mais de 11 mil trabalhadores abrangendo 29 municípios do Sul de Santa Câmara. E aí são trabalhadores do ramo plástico, do ramo químico, que a gente vai destacar com os trabalhos do atual vice-presidente do Sindicato, Edson Rebello, o japonês. Tudo bom, Edson? Bom dia. Bom dia, bom dia, Denis. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo também, né? É um prazer estar aqui para falar a história do sindicato, né? E a trajetória de luta que a gente está travando desde agora, até agora, desde quando foi fundado até esse empresário, até completar os 39 anos. E também está aqui conosco o Joel Bittencourt, que integra o Conselho Fiscal do Sindicato, que já foi presidente, vice-tesoureiro, então conhece bastante dessa realidade aí. Bom dia, Joel. Bom dia, Denis. Bom dia àqueles que nos assistem. Bom dia ao Sandro. Primeiramente, cumprimentar pela tua competência, pela tua isenção quanto jornalista. E que bom conhecer aqui a Rádio Cidade. E vamos destacar aqui, ao longo desses minutos, a história do sindicato, né? 39 anos e eu já como fundador aí há 41 anos, porque sindicato não nascia de um dia para o outro. Você tinha que fundar uma associação, primeiramente, de profissionais do ramo. E você esperava aí, tinha que ter dois anos de associação para depois transformar isso em sindicato. Então vamos, no decorrer do tempo aí, falar um pouquinho dessa história. Você estava lá no começo? No começo, eu e o companheiro José Natalício Vieira, que hoje mora lá no Arroio do Silva, iniciamos a princípio, eu fui, eu iniciei bem cedo no Mercado de Trabalho, passei pela Mecrio já nos meus 17 anos, fui para o grupo Secrisa e depois para o grupo Eliane e acabei vindo para Canguru. E na Canguru, eu e o José Natalício, que vinha da Secrisa também, olha, conversando, não temos aqui ainda uma representação que abranja os trabalhadores do setor plástico. Que tal nós criarmos o sindicato? Mas não é tão fácil assim, não. Já dentro da Canguru tinha um grupo que tentou e não conseguiu fundar esse sindicato, porque tinha que ser uma coisa meio que escondida, nós estávamos vindo aí de um pleno regime militar, muito difícil de você constituir até a associação, por quê? Porque tinha uma repressão muito grande no movimento sindical. Muitos sindicalistas que foram presos e você tinha que convencer primeiro o pai para tentar trazer o trabalhador para a associação. Então, isso foi um momento muito difícil que nós passamos. Mas, enfim, eu e o José Natalício Vieira, a convite dele, ele disse, olha, vamos fundar um sindicato? E tivemos aí apoio de várias pessoas, de algumas entidades. Na época, o então, a Mauri Isaías Lúcio era o presidente do sindicato ceramista, depois acabou indo para a federação, se tornou-se juiz classista. O próprio Itaci, depois, na sequência, o Gelson Gonçalves, o advogado Milton Mendes de Oliveira. Então, tem aí o ex-prefeito José Augusto Wilson, que foi um dos primeiros que cedeu alguns materiais para nós. Não tinha mesa, não tinha cadeira. É mesmo. A princípio, fomos... O Zé já prefeito. Já prefeito. Então, a princípio, fundamos a associação e, então, em junho de 1983, o, então, ministro Almir Pazianotto assina a carta, concedendo como sindicato, transformando, assim, a associação em sindicato, e do qual nós representávamos só duas empresas. Tinha a Industrial Zanatta, que era do Grupo Zanatta, e a Canguru. Eram as únicas. Era o que tinha. Era o que tinha. Qual era o tamanho da base aí na época? Quantos trabalhadores, mais ou menos? Uma média aí de 600, 700 trabalhadores. Muito pouco trabalhador. Depois surge, então, a Minaplast e Uruçanga. Vamos pensar, então, também aí na extensão de base para a Uruçanga. E, na sequência, aí, a categoria aumentando, se transformando, várias empresas. Criciúma foi um polo muito grande do setor descartável e embalagem, aqui na nossa região, né? E nós, então, já com a Minaplast, nós transformamos Criciúma e Uruçanga. Mas aí surgiam mais empresas, né? E alguns companheiros lá atrás, que trabalhavam em empresas químicas, disseram, olha, lá no Grupo 10 da CLT, diz que pode... É área de transformação e produtos químicos também. Vamos transformar isso em um sindicato maior, do qual nós passamos a denominar Sindicato Plástico e Químico, de Crício e Região. E hoje, aí, com essa história de 29 municípios. Então, é uma história do qual... Começou com o plástico e depois entrou o químico. Isso. Começou no setor plástico e depois... Eu fui para Canguru como impressor, né? De flexografia, né? E fiquei muito tempo fazendo esse trabalho, né? E, coincidência ou não, a primeira pessoa que me recebeu na Canguru foi o Milho Neto. É mesmo? Ah, o Milho Neto. Trabalhou anos, né? O Milho Neto, trabalhou muito tempo, era o gerente geral, né? Não era o gerente industrial, mas era o gerente geral. Ele que gerenciava a empresa e disse, olha, eu te quero aqui hoje à tarde. Eu fui de manhã conversar com ele e à tarde eu tinha que estar lá já, disposto só para trabalhar, né? Então, é uma história que eu vindo de uma família humilde, meu pai já sindicalista no setor metalúrgico, e então segui o rumo aí do Seu Luiz por um bom tempo. Meu pai trabalhou muito tempo na Mecrio, trabalhou 22 anos no Hospital São José, depois veio para a aposentadoria, e eu segui o rumo aí do Seu Luiz. Então, uma história... E mais assim, a gente não pode deixar passar em branco aqui, foi a importância do José Natalício Vieira, primeiro presidente do sindicato, e é aquilo que eu falei, muito difícil, porque você vem de um regime militar muito violento, principalmente aqui em Criciúma, que era o polo dos mineiros, com muita luta, com muita greve, com movimento paredista, não só aqui, mas também em São Bernardo do Campo, então você trazia o São Bernardo para Criciúma, então era mais que na proporcionalidade, quase que a paridade de situações, a luta dos mineiros aqui, e o setor metalúrgico em São Bernardo do Campo. Então, hoje, a gente... Depois aí de um certo tempo, nós tivemos uma salinha onde é o ceramista, lá no sindicato do ceramista, pelo qual o Itaci hoje é o presidente, passado um tempo lá, nós fomos para uma outra sala, aí do doutor Aroldo Besbate, disse, olha, eu tenho uma salinha lá que eu não uso, porque eu tenho duas salas, uma é o meu escritório e a outra lá, vocês podem ir para lá. Então, passamos também um período numa sala do doutor Aroldo Besbate, e depois adquirimos uma sala no centro profissional, onde é a Câmara de Vereadores de Criciúma, para quem não conhece. Passamos um período lá, e em 96 nós adquirimos aí, sim, uma casa já meio antiga, aqui na Cecília da Nossa Casa Grande. E o espaço ia ficando pequeno, porque à medida que você vai estendendo a base, você vai trazendo outros profissionais, e dentro dessa história também começa o jornal sindical, não na rádio, no papel. Então, nós tínhamos aí quatro sindicatos que mantinham um jornal, uma folha, do qual era a redação e diagramação, era tudo com Maneca Mendes. Grande Maneca Mendes. Maneca Mendes, jornalista, que foi para vários sindicatos. Instituímos também o Plasquim, que era um jornalzinho próprio do Químico também, nessa história. e depois, com uma procura do Lúcio Silva, nós acabamos transformando isso em rádio. Isso, o Lúcio Silva que levou para o rádio. Para o rádio, aí fomos para a Rádio Difusora, com a concessão do seu Nereu Guidi, que era muito difícil, você abria um espaço na rádio, vindo de uma ditadura. Pois é, eles levaram o jornal sindical para a rádio do Nereu Guidi. Do Nereu Guidi, isso. E ficamos lá por 32, 33 anos, com vários sindicatos. Vários sindicatos, alguns depois foram saindo. Nós tínhamos um programa que era semanal. A princípio, em vários horários, das 8 às 9 da manhã, no domingo. Depois, das 11 ao meio-dia, no sábado. Depois, ao meio-dia, uma também, no sábado. E, então, o Lúcio Silva que idealizou esse programa no rádio. Ele disse, não, eu converso com o seu Nereu, eu abro espaço lá, e nós vamos fazer esse programa na rádio. Nunca tivemos qualquer interferência da direção da rádio sobre o programa. Jamais respondemos qualquer processo por falar o que nós tínhamos que falar. Era um programa democrático de vários sindicatos. Depois, alguns sindicatos saindo, e com a concessão da emissora para um outro grupo, nós transformamos isso num jornal pelo Facebook do sindicato. Então, hoje, nós continuamos mantendo esse programa, todas as quinta-feiras, das 18 às 19 horas. Então, é uma história muito legal de ser contada, daquilo que a gente vivenciou, vivenciou, e passamos por momentos difíceis também. 2007, o Grupo Zanata define em demitir todos os dirigentes sindicais, e onde lá se deu aquele movimento parerista, porque nós queríamos que a empresa reconhecesse aqueles trabalhadores como dirigentes sindicais, e, por si só, por entendimento do departamento jurídico, a empresa demitiu. Ficamos lá uma média de sete dias com a paralisação paredista, e depois, numa conversa no tribunal, nós conseguimos reverter a situação, e a empresa readmitiu esses companheiros. Mas, para mim, como ser humano, o momento mais difícil no sindicato foi a demissão, em 2016, setembro de 2016, de 427 trabalhadores do Grupo Zanata. Isso. Foi um momento difícil do Grupo Zanata, não? De um dia para o outro, nós não tínhamos mais a INSA, nós não tínhamos mais alguns trabalhadores da Canguru, e, para a gente, como ser humano, como pai de família, como é que você faz? De um dia para o outro. Você não tem mais o emprego, famílias que, e assim, trabalhadores de anos, de 20, 25 anos, trabalhadores já indo para a aposentadoria. E aí, como é que faz? O que faz o sindicato? E aí, nesse momento, o sindicato entra em ação, e de manhã, de tarde, à noite, conversa com os trabalhadores, e foi bem no momento que o Carlos Decord estava afastado da entidade. E eu, como vice-presidente, assumo esse encargo de tratar a questão da Canguru. A princípio, pedimos uma ação coletiva para todos, do qual o judiciário não aceitou, e fizemos, individual, uma ação para cada trabalhador, muito trabalhoso isso. E, enfim, conseguimos, nesse período aí, discutindo com aqueles que a Canguru entra em recuperação judicial, e vem um grupo, vem um grupo de São Paulo para gerenciar essa recuperação. e nós conseguimos. Diferentemente aí da Carbonifera Criciúma, que até hoje ninguém recebeu nada, todos os trabalhadores hoje da Canguru receberam todas as suas... Todos receberam as rescisões. Todos receberam as rescisões, parcelado com FGTS, depois, lá na frente, depois do parcelamento das rescisões. Então, é... Mas eu falo, o momento mais difícil para a dirigente do sindicato, como presidente do sindicato, foi em 2016, setembro, quando você vê na porta do sindicato 420 trabalhadores querendo... Que situação, gente. Querendo... Famílias e tal. É, querendo alguma coisa e querendo uma resposta do sindicato. E quem tinha que dar a resposta era o grupo empresarial, né? Então, hoje a gente vê a Canguru de vento em popa, o sindicato trabalhou muito para que isso acontecesse, né? O sindicato, ele foi... Nós somos parceiros de várias empresas, né? Principalmente aquelas que foram para a recuperação judicial. Nós temos várias empresas no nosso setor em recuperação judicial. Mas o sindicato nunca fechou as portas para discutir qualquer... Inclusive, assim, conversando com o judiciário. Olha, tem que proteger. Até porque tem que ter empresa funcionando, né? Para o trabalhador ter onde trabalhar. É, por exemplo, nós temos uma das primeiras, a Copo Sul. A Copo Sul, ela está em uma recuperação judicial e está muito difícil essa recuperação, né? Está difícil, já faz algum tempo. Depois vem a Cromo Embalagens em uma recuperação judicial. Depois vem a própria Canguru. Depois a Color Minas. Então, são várias e várias empresas que o sindicato abriu as portas e disse, olha, temos que sustentar os empregos aqui. Vamos ver a maneira que a gente vai trabalhar isso juntamente com o judiciário para a gente manter essas empresas. Canguru hoje está em um outro patamar. Canguru hoje já deu uma volta. Ela tem hoje um... Aumentou o Parque Fabril, a sua estrutura, contratando também novos trabalhadores, né? Abriu um campo aí para vários trabalhadores. Mas ainda nós temos um problema muito grande, Denis, que é a mão de obra. Falta a mão de obra? Falta. Falta por quê? E aí eu vou falar por quê. Porque, assim, o setor empresarial nunca pensou em qualificar esses trabalhadores. Por exemplo, assim, nós somos um setor que tem aí o setor de copo e o setor de embalagem. Eu vou falar do setor de embalagem. Assim, ó. Um operador de impressora, ele não aprende de um dia para o outro. Certo? Por mais que ele fique ali, ele vai levar uns dois anos para entender o que é uma impressão de flexografia ou de rotogravura. Ele vai ter que ficar uns dois anos para entender bem isso, né? E ele vai fazer a parte operacional, mas ele não sabe aquela parte que é a... É, assim, ó. E atrás, eu conversava com... Muitos anos atrás, eu conversava com o senhor Jair, o senhor Jair Mizanata, que foi também um grande parceiro, porque foi o primeiro presidente. Ficou muitos anos como presidente do Sindicato Plástico de Criciúma aqui e região do Sindicato Plástico do Sul de Santa Catarina, era o senhor Jair Mizanata. E eu sempre cobrei muito é de qualificar a mão de obra. Perfeito. E aí vem, por que que não qualifica? Porque se você qualifica, você vai abrir mão para a concorrência, né? E tem essa disputa de mão de obra. Então, você está aqui numa empresa e a outra oferece 100 a mais, o cara vai, né? E nós, a nossa geração está passando. Nós era a geração... Tem que formar profissional novo, né? É isso. Tem que formar. Eu falo, eu mesmo como dirigente sindical, mas eu tinha uma impressora para operar, meus 10, 15 minutos antes, eu estava lá para saber o que que entra, o que que sai, qual é o pedido, o que que faz, né? Então, e hoje nós estamos vivendo uma outra geração. É a geração do computador, né? E se você entrar hoje dentro de uma empresa de embalagem ou de copo, lá no término da produção tem um notebook para o cara colocar lá a sua produção, quanto que produziu, o que que fez. Ou seja, tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Então, Joel, me permita, nosso tempo é que se foi, uma pena, tem uma abrangente, nós vamos ter outras ocasiões. Não, 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 sem dúvida. Deixa eu reforçar aqui os cumprimentos ao sindicato pelos 39 anos e ao trabalho de vocês, que é maravilhoso na representação dessa categoria. Continuem aí, firmes e fortes. Tá bom, Joel? Obrigado pela presença aqui. Valeu, Denis. Obrigado também. Um abraço a todos os trabalhadores aí que nos ouvem neste dia. E nós temos aí uma programação que começa a partir do dia 5, já vivenciando os 40 anos do sindicato. Um abraço a todos e obrigado. Rumo aos 40 anos, com certeza. Um abraço, Edson. Tudo de bom, querido. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.